Salve, salve família, mandando aquele salve pra nós, porque é Dom Oliver na voz, daquele jeitão. Família, sem mais delongas, rapidão aqui ó, pum, bora, segue nós aí daquele jeitão. Hoje tem, hoje, deve tá rolando agora a live do Baldur, se você tiver, corre lá, provavelmente esteja rolando a live, ou tem aí a live lá pra você assistir, então, de uma ou outra você pode destacar a gente nessa nova aventura do Baldur's Gate. Quem sabe a gente comece uma campanha com um personagem que você me ajudou a criar, então aparece lá, bora que bora, e vamo que vamo. Então, seguiu lá, bora pra onde? Pra cá, né família, bora pra cá. Entendeu? Red The Mickey, ele que tá trazendo a música do Soca, me surpreendi, não vou mentir, não vou mentir, e eu não imaginei que ele estaria nesse drop, né, eu também não acompanhei, né, a escalação do drop e tal, nas redes sociais eu não acompanhei nada. Eu não imaginei que ele estaria aqui. Na hora que eu vi que a música, eu fiquei, putz, querendo a música do Soca, querendo a música do Soca, aí lançaram ontem, eu falei, tá, quem que canta? Na hora que eu olhei, eu falei, nossa, é o Red The Mickey, mano, nossa, rapaz, nossa. Nossa, top, top, ele tem umas músicas legais, entendeu, tipo, ele tem umas músicas bem bacanas, pra ser sincero. Então, família, ele tem um flow bem irado, bem irado, uma voz um pouco fora do padrão aí. Vamo ver, vamo ver, tô empolgado, tô animado, tô animado, tô animado, bora que bora, bora que bora, porque se não bora, tem que bora de novo, dá um playzão aqui daquele jeito. Água. Ah, tá. Terra. Essa música é a música do Soca. Soca, né, é o irmão da Katara, lá, é o amante ininterrupto, tá ligado, o amante sem igual, o amante o quê, o amante o quê, o amante o quê. O cara que ama tudo, e ama todas, né, cara. Eu diria que é o mulherengo de Avatar, é o Soca. Todo anime tem que ter alguém, né, e no Avatar não seria diferente. Mesmo no Avatar não sendo um anime, sendo um desenho. Mas tudo bem, não vou entrar aqui nessa questão. Bora que bora. Fogo. Ar. Ar. Somente o Drop Avatar é capaz de restaurar o equilíbrio do mundo. Apa, hip hip, ele falando isso aí na animação é muito top. Hummm. Essa batidinha de história antiga me pega, rapaz, no nível, pegada oriental, tá ligado? Ó, ei. Eu não posso perder o controle daquilo que vem pela frente, que ameaça a gente. E eu não vou esquecer dos homens que queimaram no fogo. Eu lembro de seus rostos com o medo do fim. Era uma vez, um mundo de pessoas que faziam coisas irreais. Mas da minha vez, o destino me escolheu pra ser mais um em meio a multidão. E rostos sumiram da minha cabeça. Eu queria poder me lembrar de um alguém, mas não vi o rosto de ninguém. Na verdade vem. Todos nele deram forte ou não? Todos tinham algo especial e eu não. E eu só tentava ser um herói. E é que no meu peito se constrói. Algo que no final nem a guerra destrói. Você tem que irritar, tudo bem. Eu posso viver com essa dor. Mas isso não é justo. Você merecia mais, amor. Vendo o que é viver. Eu posso viver. Uuuuuh! Oh! No meu lado, no eclipse e na guerra eu vou continuar de pé Eu não consegui proteger você do que tava na nossa frente Bem na nossa frente E de novo, todos aqui fora de menos eu Eu não sei se isso é um conflito ou se é um problema na minha cabeça Porque toda santa vez eu falho, apoio, eu caio Será que eu sou só um coração quebrado? Por isso na espada eu treinei Eu vi nem um guerreiro como eu prometi As pedras na estrada que eu vi só eu sei Eu que vou liderar, então pode confiar em mim É o seguinte, pra invadir esse lugar a gente não pode errar Nem caminho andando em paz em falso Cada errado pode virar um alvo Então de olhos abertos pra que não haja nem o sangue derramado Tô tirando, tiro tudo o que a gente tinha E o que a gente vai fazer É só pegar de volta a paz pra nossas crianças Essa é uma guerra pela paz Mas na história do inimigo eles vão chamar de vingança E eu me perdi nesse medo De ver a imagem de sumir no escuro E a luta é pra que a guerra acabe E as histórias sobre a lenda não sejam sobre desastre Mas como assim eles estavam preparados pra isso O meu plano falhou e agora eu perdi meus amigos Isso é culpa minha E agora todo mundo de novo sumindo dentro da neblina E o mal se aproxima E eu não posso parar Enquanto o fogo espalha E você pode me esperar Porque eu vou na sua direção Mas eu vejo o que ele fez Corpos E vidas inocentes nesse chão O que foi que você fez? Pra que sente tanto orgulho desse discurso E me prova que a guerra as outras transforma a gente em monstros A sua obsessão pelo poder É o que te cega o que vai te manter sozinha no final E mesmo que eu soque sua cara Eu já tô convencido que você quer do mal Então fala o nome dela de novo Que eu juro que eu vou quebrar Cada osso desse seu combinútil Hoje você cai Seja pelas minhas mãos do Avatar Ou não a guine cai E cada nave sua que rasga o céu tá no chão E quem que derrubou? Fui eu Quem bolou o plano de invasão aqui? Fui eu E quem superou seu poder só com a mente Pula e claro que fui eu Se olhando pras cinzas do fogo A gente vê o que se foi E quem ficou de pé Com a gente A mão no mundo afora Mas onde a esperança mora Sente falta dos que foram embora E as histórias da guerra São sobre perder Os que estavam do meu lado Que lutaram em esperança e ideal Eu sinto você Ao meu lado no eclipse Na guerra eu vou continuar E as histórias da guerra São sobre perder Os que estavam do meu lado Se lutaram em esperança e ideal Eu sinto você Ao meu lado no eclipse Na guerra eu vou continuar de pé Eu sinto você Eu sinto você Eu sinto você Da métrica da música A lírica dele também muito bem colocada Eu gostei Gostei mesmo Tô chocado Ele conseguiu trazer o lado do Sokka Ele não Não colocou apenas tipo O Sokka é o cara que Que começou ruim Terminou Terminou Cara muito bom ali Estrategista nada Não seria uma coisa ruim Se ele tivesse isso Mas ele não fez Fugiu disso Ele deixou claro que na guerra se perde A guerra é sobre perder É o que o Refrão fala Né Alguém vai perder Alguém vai morrer Algum lugar vai se destruir Então pessoas inocentes vão perder De qualquer lado Então Ficou muito bom Ele trazendo isso Da música né Dá até Não sei se essa foi a ideia dele Mas dá até pra trazer Pra um lado mais social Um lado mais pro nosso mundo Tipo a realidade mesmo Sabe Que tudo que envolve brigas E disputas É sobre perder É pra ver Qual lado perde menos Né Que nivela com o papo de ganhar Mas a guerra se perdeu Ficou muito boa Muito boa Muito boa Muito boa mesmo Não é a toa Que a do Soca vai ficar ali ó Em segundo lugar Empatado Cada UE Ali Né Tá Toff UE e Soca ali Depois vem a Katara A Soca ficou muito boa Muito boa Muito boa Muito boa mesmo Métrica Lírica Ritmo Tá ligado Flow O beat Fora a história do Soca Numa perspectiva De fato Depende do que aconteça na guerra Depende do resultado Sempre alguém vai tá perdendo E ele não é um cara Não é um exímio Ele teve que treinar Teve que fazer acontecer E quando você acha que você tá bom Ele mostra Só o Soca mostra que não Você não tá bom Ele erra de novo Perde amigos Ele tem que se reinventar Refazer Nossa Ficou muito boa A música vai escarando os acordes Tá ligado Trazendo Vai mudando de acorde Trazendo acorde maiores Maiores Ele vai abrindo uma sétima no acorde Para dar um diferencial Cara Ficou muito bom Radin The Mic Parabéns Meus parabéns Que apatou Meus parabéns Meu parça Meus parabéns Você conseguiu uma proeza Subir No nosso negócio aqui Ocupar Empatando com a música da Yui Em nosso segundo lugar Beleza? Família só um ponto aqui Muito importante Que eu queria frisar nesse momento Eu queria uma música Do Soca com a Yui Tipo uma música de casal mesmo Tá ligado? E do Soca com a Suki também Eu queria essas duas músicas assim sabe? A única coisa que eu senti falta Da música do Soca Do Soca Na verdade eu vou deixar ele em terceiro Empatado com o da Katara Não com o da Yui O que faltou na música do Soca É uma coisa bem legal Que eu achei Faltou imagens do anime Do Soca Porque tem Né? Acho que faltou isso Acho que o Radin The Mic ficou com medo Do strike aí Aconteceu por conta do Do Youtube Mas acho que daria pra ter usado Inverter a imagem Fazer uma parada ou outra Jogar um efeito por cima Acho que ficou uma hora muito travado Nas imagens aí Mas fora isso Insanamente boa Demorou? Não esquece de nos seguir no canal Para mais react De nos seguir também Lá no Twitch Para não perder uma live No Instagram Para não perder os posts Que estão para chegar futuramente Porque já Mas já tem conteúdo Para vocês consumirem lá Entendeu? Então consuma os conteúdos de lá também já família Tem conteúdo para caramba lá Só de post no feed é 90 Fora os reels ali Fora os destaques Então já tem coisa para caramba lá Para vocês consumirem Então é isso Tamo juntão Mandando aquele salve para nós Porque é Dom Oliver na voz Família Falou, valeu Daquele jeitão Tchau 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 Tchau